Nós mostramos ontem aqui no Primeiro Impacto o drama de um homem que foi preso inclusive e se diz inocente. O irmão dele que mora no interior de Goiás teria falsificado os documentos usando inclusive o nome dele. Esse irmão tem vários problemas com a justiça. E quando o pedreiro Marcelo Santos Moraes foi tirar a segunda via do RG, descobriu que havia um mandado de prisão expedido contra o mesmo. O advogado de defesa então entrou com o pedido de habeas corpus, mas até agora nada foi feito e nenhuma decisão ainda foi tomada. A Marcia Dantas conversou com a esposa de Marcelo e vocês vão agora assistir e vão acompanhar o drama dessa família com detalhes que só o Primeiro Impacto tem. 7h14 porque o nosso compromisso é com a verdade e com você. Fecha pra mim e pau na máquina, vai lá. Uma espera dolorida. Já são sete dias que este portão abre e fecha sem que o pedreiro, pai de três filhos, passe por ele. Sem ele em casa é só vazio, não tem muito o que falar, sabe? Dona Sandra estava com o marido, Marcelo Santos Moraes, de 45 anos, no momento em que ele foi levado pelos policiais. O pedreiro estava algemado num cano assim na parede, com as duas mãos. Eu fiquei muito chocada e eu perguntei pra ele, o que está acontecendo? Ele falou assim, Rita, eu não sei, mas eu não sei o que está acontecendo. Ele falou alguma coisa de Goiás, eu não conheço Goiás e nunca fui lá. O pedreiro ia renovar a carteira de identidade no poupatempo de Mogi das Cruzes. No cadastro, descobriu que existia um mandado de prisão contra ele. Foi muito constrangedor, ele saiu da frente de todo mundo algemado, como se ele tivesse matado uma pessoa, entendeu? E ele falou assim, Preta, não deixa eu ir sozinho, não deixa eu ir sozinho, por favor. O crime aconteceu em outubro de 2004. Foi uma tentativa de furto na cidade de Cristalina, no estado de Goiás. A suspeita da família é de que o irmão de Marcelo, que tem uma vasta ficha criminal, tenha registrado o boletim de ocorrência no nome dele. Na época, o suspeito fugiu um dia depois do crime e, até hoje, continua foragido. O mandado de prisão foi expedido em 2010 pela juíza Débora Letícia Dias Veríssimo. A família teve acesso ao processo. Nele, várias informações não estariam corretas. O nome da mãe de Marcelo está escrito com Z e não com S, como consta no documento original. A data de nascimento do pedreiro também está incorreta. É, na verdade, o dia do aniversário do irmão dele. O delegado que recebeu Marcelo no momento da prisão, logo percebeu que algo estava errado. Quando a pessoa foi presa em flagrante lá, ela não apresentou o documento. E não apresentando o documento, ela informa os dados sobre ela. Então, provavelmente, uma pessoa se passou pelo indivíduo que estava aqui detido. Antes de São Paulo, Marcelo morou no estado de Minas Gerais. Estava trabalhando na cidade de Mariana, na mesma época do crime, como consta o registro na carteira de trabalho. O atestado de antecedentes criminais também mostra que ele não teve passagens pela polícia. É muita negligência, foi muito erro. O advogado conseguiu a cópia do processo. A assinatura não bate. A data não bate. Com tantas informações que indicam que houve um engano, o delegado já pediu o habeas corpus para soltar o pedreiro. Ele estava morando em Guaralema já há sete anos, pedreiro, com carteira assinada. Uma pessoa que se percebia, pela índole, que era uma pessoa, de fato, que não esteve em Goiás, tampouco tenha praticado esse crime lá. A juíza que teria assinado o mandato até agora não foi localizada. Para que o judiciário volte atrás, ainda existe a burocracia. A família está com um advogado para tentar agilizar o processo. Enquanto isso, Marcelo permanece preso na cadeia pública de Mogi das Cruzes. Ele é uma boa pessoa. Todo mundo conhece ele aqui. Muito querido. Ele é muito, muito, muito querido mesmo. Sabe? Trabalhador. E a cada dia que passa, aumenta a revolta e a saudade. Infelizmente, nesse país, Reiko sai pela porta da frente rindo, mata uma pessoa e sai rindo. Pobre não, pobre fica esperando. Dói, de verdade. Dói saber que ele está lá. E não poder fazer nada.